Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, a gente vai estar analisando aqui agora, é um local onde supostamente de fato o Lázaro passou, olha só, isso é lá no local, é um inspetor que fez essas filmagens aí, olha só, é um local bem fechado mesmo, na beira de um córrego, tem bastante loca, muito fácil dele se esconder, só que eu vou cantar uma pedra, eu já cantei uma pedra num vídeo passado, eu já acredito que ele não esteja margeando rios dessa forma aí, você pode ver que ele encontrou um pano, isso aí não deve ser nada dele não, isso aí é pano, é coisa que desce com enxurro e acaba ficando preso nas árvores ali, né? Por que eu falo que ele não está mais margeando os córregos e nem nada? Todo mundo já sabe que ele está andando com celulares, ele faz da seguinte forma, ele anda durante o dia e durante a noite ele se esconde em chácaras, o que está acontecendo lá? Muitas chácaras estão sendo abandonadas, o que eu acho que é o cúmulo, não deveria ser, esse é o problema das pessoas não terem como se proteger, elas ficam com medo e abandonam seus locais, e o que acontece? O cara vai lá, dorme nos locais quentinho, abrigado, tem alimento, depois ele sai e se esconde na mata novamente, por isso que é da seguinte forma, durante o dia é possível de se encontrar ele nesses locais, que com certeza ele vai estar, ele não vai estar dentro do mato, porque é um local mais fácil de ser encontrado, ele vai estar margeando os rios em locais de locas de animais, e durante a noite é fato que ele vai se abrigar em chácaras, porque para ele se abrigar no relento não está fácil, eu imagino que não deva ser nem um pingo fácil, por causa do frio, então o único recado que eu dou, se proteja, tenha como se proteger de fato, não espere pelo estado, eu sei que é bem complicado, está dizendo isso, às vezes a gente é até boicotado por isso, mas eu tenho que dizer, essa é a minha opinião de fato, não confie a sua vida e a da sua família no estado, um policial, mesmo que ele seja especializado, que ele seja um cara de honra, ele não vai estar na sua casa todo dia, 24 horas por dia, 7 dias, 365 dias por ano, não vai, é você que tem que se proteger, você vê aí muitos políticos dizendo, ah, o estado tem que te proteger, não, você que tem que se proteger, beleza? Então, eu espero que, rapaz, tem que acabar isso logo, eu já estou de saco cheio desse cara, beleza? Vamos ver o que acontece aí daqui para amanhã, abração e até a próxima, já já, capaz que a gente faz algum videozinho, até mais.